A Preciosa Pérola Uma história que Jesus contou Este é Gustavo Gustavo é um colecionador de pérolas e está sempre em busca de novas pérolas caras e raras Um dia, ele está passeando pelas ruas de uma cidade Passando por uma vitrine, ele viu uma pérola muito especial É uma das pérolas mais raras do mundo Ele imediatamente vai para casa e vende tudo o que tem Então, ele compra a pérola e fica muito feliz por finalmente tê-la em mãos Jesus compara o reino de Deus a esta pérola Para fazer parte deste reino, vale a pena abrir mão de tudo o que temos Amém! 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 Amém!